A reportagem da Rede Imigrantes de Teoflotone conversa neste momento por telefone com o Emerson Oliveira, presidente do Sindipol, esse sindicato que representa a classe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Ele também é um representante de federação e ele vai trazer informações sobre o que vive a classe da Polícia Civil no atual momento no Estado de Minas Gerais. Eu primeiro queria agradecer ao presidente pela disponibilidade em conversar aqui com a Rádio TV Imigrantes para trazer as informações. Bom dia, qual que é a realidade do Policial Civil hoje? Ele tem condições mínimas de trabalho, Emerson? Bom dia, Elvis. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu que agradeço a oportunidade. Elvis, infelizmente a Polícia Civil, principalmente nos últimos cinco anos, seis anos, ela vem sofrendo uma precarização muito grande, tanto na desvalorização dos servidores, quanto nas condições de trabalho. Hoje, para você ter ideia, o salário dos policiais civis de Minas Gerais, e aí eu gosto de trazer mais para os investigadores, os escrivantes de polícia, que são os menores salários dentro da Polícia Civil. Para você ter ideia, um salário inicial base, bruto do investigador de polícia, ele é o mesmo do soldado e o mesmo de um policial penal. Só que quando chega no final da carreira, depois de 30 anos de civis, ele está ganhando menos que um subtenente da Polícia Militar e menos que um policial penal. Então, isso é um complicador muito grande. Não existe uma valorização, não existe um plano de carreira que valorize. E um detalhe, esse é o único estado da federação onde os policiais civis, e lógico, respeitar todas as outras forças de segurança pública, mas quem faz o trabalho da investigação criminal, que é um trabalho muito mais técnico, muito mais criterioso, são os policiais civis, né? Então, ali, principalmente, o investigador de polícia, né? Que o nome, por si só já diz, investigador, né? Então, nós que fazemos a investigação, o salário é o pior em todo o país. Em todo o país, o salário dos policiais civis de Minas é o pior. Só que, trazendo para os investigadores e escrivãs, é pior ainda. E o único estado da federação onde o salário dos policiais são atrelados aos policiais militares e policiais menais. Então, isso é uma desvalorização muito grande para a categoria, e aliado também, Elvis, à falta de estrutura para trabalhar. Hoje, os policiais civis precisam fazer vaquinha na delegacia, tirando dinheiro do próprio bolso para consertar as viaturas, para poder atender a população, comprar papel para imprimir boletim de ocorrência, consertar computadores, consertar impressoras. As facções criminosas estão dominando o Estado. As facções criminosas estão dominando o Estado. Coisa que não acontecia no passado, está acontecendo hoje. Aí, então, o Flotone, que é Guerra de Comando Vermelho e PCC, que são facções do Rio de Janeiro e São Paulo, estão investindo. Presidente, eu tenho uma oportunidade, desculpe interrompê-lo, para que o senhor possa trazer uma explicação, porque a população ouve muito falar em estrita legalidade. A polícia está trabalhando em estrita legalidade. O que, no fim das contas, quer dizer isso? Porque, muitas vezes, as pessoas têm uma percepção de que está acontecendo uma greve, uma redução de jornada de trabalho. Especificamente, o senhor que representa a classe da polícia civil, o que é estrita legalidade? Em Telflotone, por exemplo, os servidores estão seguindo essa programação. O que, de fato, a população precisa saber? O que a população precisa saber é o seguinte. A estrita legalidade não é uma paralisação, não é uma diminuição de jornada de trabalho. Como eu falei no início, nós temos que tirar do próprio bolso para manter a polícia funcionar. O policial civil, por exemplo, ele trabalha, se você for em uma delegacia e no plantão, por exemplo, você vai se ver policial conduzindo preso sozinho, um investigador de polícia conduzindo preso sozinho. E isso, todos os manuais de polícia do mundo, do mundo, ele é enfático em dizer você não pode fazer isso por causa da segurança. Então, por causa da sua segurança de terceiros, você tem que ter supremacia de força. Imagina você fazendo uma cobertura, numa delegacia, num flagrante qualquer, um investigador conduzindo um preso sozinho. Esse preso consegue ali fugir, ataca esse policial, toma a arma dele e, por exemplo, vai fazer o quê? Pode matar você, pode matar as pessoas que estão ali no entorno. Então, isso não é recomendado, mas os policiais civis fazem para quê? Por que eles fazem isso? Para dar celeridade no trabalho. Policial civil aí, nós temos aí, inúmeras vezes, fazem transporte de preso, que não é uma função mais da polícia civil, mas a polícia civil ainda continua fazendo por ineficiência do Estado. E o que acontece com isso, Elton? Vai atrasando os trabalhos da polícia. Por quê? Antes eu vinha um investigador, agora vai ter que vir no mínimo dois ou três. Então, isso já vai tirar aqueles investigadores que estavam ali fazendo a investigação. Então, presidente, o que a gente entendeu, entre outras palavras, então, seria o cumprimento apenas daquilo que está previsto no manual, aquele a mais que o servidor faz justamente para dar celeridade ao processo, para responder ao anseio da população em determinadas situações, ele não cumpriria só aquilo que está previsto. Exatamente isso, Elton. Se você tocou o ponto, é isso mesmo. É perfeito a sua análise. Só o cumprimento daquilo que está previsto e além, um pouco além, além do que está previsto, de cumprir somente o que está previsto, é também cumprir com base no que o governo do Estado nos dá condições. Ou seja, se tem viatura, se tem viatura para atender, atende. Se não tem viatura, não tem que fazer vaquinha, não tem que pedir comerciante. É mais ou menos assim também, presidente? Exatamente. Se tem condições, tem. Se não tem, não vai trabalhar. Só para a gente fechar, o senhor trouxe aqui a realidade, tudo aquilo que vocês estão vivendo dentro da Polícia Civil. O senhor até cita que essa também é uma realidade da classe aqui em Teuflotone, no Vale do Mocuri, em outras partes do Estado. Como é que estão as conversas? Existe aí uma sinalização de posicionamento, pelo menos, ou de recebimento do senhor, enquanto representante da classe, por parte do governo, em se resolver o problema? Existe uma contraproposta? Existe já uma conversa? Como é que está essa tramitação com o governo do Estado? Elvis, na realidade, o que nós mais temos lá no sindicato são pedidos de reunião com o governo do Estado, com o governador Romeu Zema, com o vice-governador Matheus Simões, para a gente poder, pelo menos, dialogar a respeito. Ele nunca recebeu, nem sequer respondeu. Para te dizer que, para ser justo, o último pedido que nós fizemos, ele falou que era para a gente conversar com a chefe de Polícia Civil. Espera aí, se eu converso com a chefe de Polícia Civil e ela não tem autonomia, não tem o poder para resolver o problema, não resolve eu conversar com ela. Porque as demandas que nós já temos, nós já levamos para ela e a gente sabe que ela leva para o governador do Estado. Então, ele não resolve. Então, a única vez que eles nos responderam, foi a última vez, deve ter, se eu não me engano, que eles nos responderam, deve ter uma semana, pedindo que a gente reunisse com a chefe de Polícia. Então, o governador do Estado mesmo nunca nos atendeu, nunca se reuniu conosco. O máximo que fez foi mandar o secretário reunir, por secretários que não têm poder de resolver a situação. Para fechar, qual que é o sentimento, hoje, perante a todas essas situações colocadas pelo senhor e pelas conversas que o senhor tem com os diretores regionais, que, consequentemente, representam os servidores de cada regional e, consequentemente, de cada delegacia? Qual que é o sentimento do servidor da Polícia Civil, no atual momento, perante a situação que eles têm de trabalho e, também, no que diz respeito à valorização? Olha, o sentimento é que o governador Romeu Zema literalmente abandonou os servidores públicos e, consequentemente, abandonou o serviço público, trazendo um prejuízo muito grande para a população. Nós, policiais civis, por exemplo, o sentimento é que o governador Romeu Zema não gosta da Polícia Civil por algum motivo. A gente não consegue ainda entender e não sabe o motivo. Mas a gente acredita, e isso aí é algo unânime, viu, Elvis? Que a gente acredita que o governador Romeu Zema tenha alguma birra com a Polícia Civil que faz a investigação. Ô, Emerson, eu gostaria de agradecer a sua entrevista aqui à Rádio TV Imigrantes em Telflotone, você é presidente do Sindipol, sindicato que representa os servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, agradecer também aos ouvintes, que é muito importante, dizer para a população que nós gostaríamos de estar prestando um serviço melhor para a população. Mas, infelizmente, o governador Romeu Zema não nos dá condições. E ele não nos dá condições nem em questão de salário. E também falar que todos os locais onde o governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões estiverem, nós estaremos lá presentes, sim, mostrando, e mostrando para a população que ele é muito bom para fazer propaganda em redes sociais. Então, nós vamos nos manifestar em todos os locais que ele for e estaremos lá presentes, mostrando, tá bom? Agradeço você e agradeço a todos. O Emerson Oliveira, presidente do Sindipol, falando para a Rede Migrantes da redação, Elvis Passos.